Olá meus amigos, certinho, desejo aqui a todos aí um excelente dia, um excelente final de semana então, nas minhas saudações, eu faço com todo regozijo, porque o perfume de hoje, falar dessa fragrância é falar de uma elegância, gente, quando a perfumaria, ela por si só, já é bonita, já é bela, já tem essa capacidade de trazer aos nossos olfatos tudo o que há de melhor no mundo em matéria de aromaterapia, aí vem uma perfumaria de lixo brasileira e traz uma elegância que ao mesmo tempo junta o que há de melhor no Brasil, o que há de melhor na França e também em grande parte do mundo, tá? E claro, tem fragrâncias que é do mundo todo, que vem feita com matérias-primas do mundo todo, mas essa fragrância, ela realmente é uma fragrância que traz história, é uma fragrância que traz elegância, gente, simplesmente uma fragrância linda, tá? Eu não vou fazer muitas delongas, porque eu amo, eu sou apaixonado por fragrância que tem café. Sabemos que o café é uma bebida mais, uma das bebidas mais assim usadas no mundo, e o nosso Brasil, é claro, que também é um grande produtor desta bebida. Então, claro, temos países também que são produtores dessa planta, desse café, que é essa bebida fantástica, que não pode faltar aí na mesa dos amantes de bebidas quentes, elegantes. Então, vem o Atelier Segal Baruti, cria uma fragrância tão elegante, tão elegante, tão linda, né? A perfumista Tissívia Segal usou essa maestria, usando, né, esse poder desta bebida, juntamente aí com os toques aí de umas especiarias. Então, trouxe uma elegância tão bacana essa fragrância aqui, perfume mais lindo, tá? Eu estou falando porque eu amo, amo, eu sou apaixonado por café. Então, aí vem o Atelier Segal Baruti, né, a perfumista aí, a nossa Tissívia Segal, e traz esta maravilha de fragrância. Meu Deus, que perfume mais bem elaborado, tá? Muito bem elaborado. Gente, que delícia. Bom, eu não vou perder tempo aqui em frasco, né, que o frasco é um lindo, robusto, tá? Olha que interessante aqui dentro. Olha lá. Olha o nosso ouro aqui, borbulhando lá, ouro em bebida, que é o nosso café. E eu falar em ouro, olha no fundinho aqui, que bacana. Olha que lindo. Isso tem ouro. Esse ouro aqui, ouro 24 quilates, ouro verdadeiro. Primeiro, a perfumaria brasileira em fazer essa maestria. Gente, ouro simbolizando essa riqueza. O café também não deixa de ser essa riqueza, tá? O que é interessante é que esse perfume tá na linha Aristocracia. Aristocracia. Gente, a aristocracia, ela foi um regime, digamos, um regime político, na época, ainda da Grécia Antiga, que então os poderes eram emanados dessas pessoas que são que os mais destacavam na sociedade, né? Então, pessoas com alto poder aí de riquezas, nobres, e também passando de geração para geração, né? Então, assim, aquelas pessoas que destacavam, tinha os ricos, pessoas mais elegantes, pessoas mais, digamos, a cara da riqueza, né? Os povos nobres. Então, essa nobreza, então, elas criaram. Esse é um regime aristocrático de, então, fazer a sua política, né? Então, falando, então, nesse regime político feito por nobreza, que é por pessoas que realmente são elegantes, então, essa elegância toda, ela vem também através de aroma e através da perfumaria, tá? Esse perfume, gente, ele chama café bistrô. O café bistrô, na verdade, por que o bistrô? Porque o bistrô, na verdade, representa aqueles restaurantes franceses, aonde as pessoas, né? As pessoas, há também, muitos nobres também, utilizavam muito desse ambiente bacana para fazer o seu encontro ali, apreciar aquele cafezinho gostoso, bebidas alcoólicas, também, é claro, os aperitivos, almoço, né? E, é claro, falando em café também, não pode faltar, né? Nos bistrôs lá da França, esse café, tá? Então, hoje, no Brasil, tem várias cafeterias trazendo, assim, aqueles cafés elegantes, bem selecionados, bem sofisticados, então, o bistrô é isso, o bistrô, então, é aquele restaurante lá, são restaurantes que tem, principalmente na França, pequenos, né? Tem várias partes do mundo, mas, por causa da palavra bistrô, então, representa, vai mais do derivado da palavra francesa, representando esse restaurante, essa cafeteria de encontro de pessoas nobres, elegantes, para, então, apreciar do que há de bom. E, claro, sem faltar o cafezinho delicioso, bacana. Então, a Tzívia Segal, ela trouxe também, representando essa aristocracia, nobreza, poder, elegância, ao mesmo tempo, o ouro que representa isso, e o café também, é claro, representando esse bistrô, esse, aquela sensação gostosa de estar na Europa, sentado, apreciando aquele gostoso café. Não precisa ir na Europa, gente, tá? Tem vários lugares no Brasil que você pode sentar, apreciar esse cafezinho tão gostoso, mas, mesmo que você aí não é muito chegado na bebida, né? No caso do café, é claro, você pode apreciar através da aromaterapia que traz para a gente esse perfumaço aqui. Que fragrância mais linda, mais bem elaborada, e aqui tem um café tão cremoso, tá? Junta-se o café siberiano e o café brasileiro, tá? Se vocês forem olhar a pirâmide olfativa desse perfume, tem muitas e muitas notas, muitas notas, tá? Mas, o que destaca aqui, realmente, é uma elegância de uma bebida, que é o café tão bem encorpado, tão bem elaborado, que ele realmente, ele remete àquela sensação de estarmos sentado numa cafeteria, com aquela roupa elegante, com pessoas elegantes, e apreciando essa bebida gostosa, quando você bebe aquele cafézinho gostoso, aquele cheirinho delicioso, penetrando nas narinas, cheirinho gostoso, aquele cafézinho temperado, né? Vem especiado. Não somente assim, mesmo para quem não curte café, é claro, tem muitas bebidas que vão em especiarias, né? Os chás. Mas, é claro, eu como amo café, quem não gosta de sentar numa cafeteria, e apreciar uma bebida tão gostosa, muito bem temperada, muito bem elaborada, que, além de satisfazer a gente na parte degustativa, no nosso paladar, também o nosso olfato. O que é bacana também é que, esse perfume, ele vai ganhando ainda, passeando, navegando nessa nave, bem especiada, esse perfume, ele ganha um toque fantástico, sutil, de uma noça moscada, que ela vem dando aquele toque picante também, a fragrância, também em harmonia com o nosso coentro, e o que é fantástico aqui, que eu amo também nessa fragrância, a canela do ceilão, que é a canela de Madagascar, que é uma canela bem aromática, canela, digamos, muito elegante. Ela difere um pouco da canela tradicional, aquela que é muito usada nos temperos, que a gente usa muito como especiarias, mas essa, ela tem um aroma muito picante, e muito, digamos, marcante. Então, ela deixa a fragrância bem picante, bem assim, muito aromática, e em casamento com notas especiadas, então, ela potencializa o aroma do perfume. Então, esse perfume, até ele evoluir na sua base, ele passa nesse vale, nesse caminho fantástico, ainda, de especiarias, que fica muito lindo. Gente, então, o cafezinho vai marcando a sua presença, essa canela vai chegando aqui, noça moscada, esse coentro, e o que é fantástico, para quem ama, o toque de uma baunilha. Gente, então, temos a baunilha aqui, uma vanilha francesa, que é a baunilha da França. Uma baunilha, que ela traz um equilíbrio, uma doçura gostosa, uma cremosidade, porque esse perfume, ele é cremoso, ele é adocicado. E essa baunilha, ela marca, bem no coração do perfume, uma presença tão gostosa, que ficou muito linda. Achei muito gostosa essa fragrância, que eu já peguei aqui, nesse coraçãozinho. E ainda, dá para sentir que chega um cacau ainda aumentando esse toque bem gostosinho, bem cremoso, aquela fragrância, dando aquele toque achocolatado. Então, quando a gente fala que a gente está assim, tem aquela sensação de estarmos numa cafeteria, apreciando aquela bebida, aquele café gostoso, que vem com várias coisas, creme, santilis, colocam ali vários temperos, especiarias, para poder potencializar o aroma. Então, esse perfume traz isso. Realmente, gente, esse perfume aqui, eu duvido que a pessoa que for usar esse perfume não sentir isso, não sentir que está numa cafeteria, apreciando uma bebida tão requintada, tão gostosa. Então, ficou muito legal, gente. Muito bacana. Então, esse cacau aqui, ficou dando aquele toque achocolatado, a fragrância, em casamento com essa baunilha francesa, em casamento com especiarias, ficou também muito gostoso. O açafrão também aqui é muito evidente, o açafrão também, ele é muito usado também, principalmente nos perfumes meio orientais. Eu não falei no começo que esse perfume aqui, ele é considerado um aromático especiado oriental, tá? Aromático e gourmand, tá? Me oriental, especiado, oriental, gourmand. Porque com ceborrifo na pele, dá vontade de morder ou dá vontade de beber isso aqui, tá? Então, na verdade, esse toque desse açafrão dando aquela potência oriental à fragrância. Então, o perfume que tem essa nota especiada fica muito aromático, gente. Que delícia. Então, eu falando aqui, dá pra sentir daí, né, imaginar como que essa fragrância comporta na pele e como ela transita no nosso olfato, o que ela toca na nossa alma. Que delícia. vem um gerânio, gerânio bourbon, aquele gerânio trazendo aquela vibe frutada, uma vibe floral no coraçãozinho desse perfume. Não foi uma nota que teve tanto destaque, mas teve um papel fundamental, né? Porque ele trouxe, assim, um toque mais frutado à fragrância, ao mesmo tempo floral e potencializando esse lado gourmand que ficou lindíssimo. E também, também em casamento com, né, dando, assim, uma temperada floral na fragrância, temos também, claro, a presença aí do lírio do vale, né? Ou muguete, né? Mugue, não sei como é que ele pronuncia, né? Que é uma frase, que eu acredito que é uma palavra francesa, mas é mugue, que é o lírio do vale trazendo esse toquinho floral também endocicadinho na fragrância, aumentando aí essa elegância toda. E também, claro, porque não, dando uma sensualizada aí na fragrância. Gente, a base dessa fragrância ficou uma base muito linda. O café siberiano, ele tá na sua saída. Na base desse perfume, chega o café brasileiro. Então, uma perfumista na maestria dela, até achei muito bacana, eu parabenizo ela, pelo fato de que ela dá valor na nossa riqueza brasileira. Sabendo que o café é também uma nossa riqueza, o que movimenta o comércio, né? Que movimenta a economia do país. Então, também porque o café é uma bebida mais utilizada aí, claro, no mundo e também, é claro, principalmente nos brasileiros. Então, a perfumista, ela trouxe aqui, tá até borbulhando, tá boiando aqui lá, o nosso cafezinho brasileiro. O nosso café brasileiro, com os grãos bem selecionados, né? Então, como é os grãos muito, muito aromáticos e a base deste perfume fica nítido, a presença deste café, potencializando o seu lado gourmand. Que coisa mais linda! Então, na saída, um café siberiano, na base, um café brasileiro, igual, desívia, que maestria, tá? Confesso, tá? Não tô aqui puxando o cerdinho, mas, eu confesso que, eu tenho perfumes aqui com nota de café, mas, esse aqui, ficou muito lindo. Esse cafezinho, na saída, e na base, ficou legal, porque, fica assim, como se fosse, realmente, rotula a fragrância. Dá pra sentir muito bem a cremosidade desse café, tá? E, claro, pra você que curte essa nota, vai se agradar desde a saída até a secagem desse perfume na sua pele. Vai se agradar muito, muito e muito, tá? E esse cafezinho, é claro, que ele vem acompanhado aí, pra dar que toquinho mais aromático, canforado, ele ganha um toque no patchouli, ele ganha também um toque de cachemir, ganha também, é óbvio, né? Um toquinho badeirado, venha um cedro dando uma base a madeiradinha, a fragrância gostosa, mantendo a sua elegância. Gente, é pra quem, é claro, pra quem aí já gosta de sentar, estamos falando aí de elegância, dobreza, aristocracia, né? Coisa chique. É, já que remete estar sentado numa cafeteria apreciando essa bebida tão gostosa, imagina apreciando é aquele charuto, bem bacana. Não tô dizendo, tá? Que cheira, fumo, não. Por quê? Porque, porque não poderia ter também uma notinha de tabaco aqui? Tem. Então, esse tabaco, ele trai, gente, eu amo a nota de tabaco na perfumaria. A nota de tabaco, pra mim, é uma nota, umas notas mais elegantes na perfumaria, tá? E esse tabaco, ele não poderia faltar, ele marcou uma presença muito linda aqui, também na sua base, que realmente, sabe, se remete àquele lugar chique, com aqueles charutos cubanos, aqueles charutos bem aromáticos, não tô falando que é aquela fumaça acesa, não. O cheiro do tabaco, porque o tabaco, aliás, porque o charuto, ele é principalmente um charuto bem preparado, o charuto cubano, ele tem um aroma gostoso, realmente, de um tabaco muito bem selecionado, muito bem plantado, muito bem colhido, devido à condição climática, à condição do solo. Então, por que iria faltar essa nota na base dessa fragrância? Ficou muito lindo esse tabaco dessa nota, tá bom? E também, dando esse toquinho, também potencializando, juntamente com o cedro, também com o patchouli, vem o vetiver, tá? Esse vetiver, é um vetiver, sim, do Tahiti, é um que dá um toquinho herbal, mas também potencializa, ao mesmo tempo que eu estou num cheirinho gostoso, mais terrosinho, canforado, e também, juntamente com as notas, dá um toque de, amadeirada, fragrância, o patchouli, com esse vetiver, juntamente com o cedro, dá aquela sensação de a gente estar num lugar com aquele cheiro gostoso, aquele cheiro de madeira, aquele cheiro herbal, e ao mesmo tempo, terroso, tá? E é claro também, que aqui, esse perfume tem um musgo na sua base, que potencializa esse lado também, amadeirado. Gente, então a base ficou muito linda, tá? O café permanece, dá para sentir, nitidamente aqui, esse cacau, a baunilha, mais essa base, tão bem elaborada, com esse cedro, patchouli, vetiver do Haiti, né? Do Tahiti, vem também, esse toquinho gostoso, desse musgo, tá? Esse musgo gostoso, esse musgo, digamos, é um musgo, assim, diferenciado, que é um musgo indiano, aquele musgo mais aromático, ele dá aquela vibe, herbal, a fragrância, que realmente remete, àquela sensação de estarmos num lugar gostoso, numa floresta, bem aromática, que é aquele verde, cheiro de madeira, cheiro herbal, o cheiro de terra molhada, então, o toque amadeirado, ficou potencializado, ficou muito bonito, né? E ainda não poderia faltar, esse tabaco ainda, esse perfume encaminhando ainda, para esse caminho, ainda especiado, e sem faltar, a sua elegância aí, do seu café, tá bom? Café, bistrô, Atelier, Segal e Baruti, tá? Tá aqui, gente, eu sou muito, digamos, eu sou muito assim, cauteloso, em falar de projeção e fixação, tá? Isso depende de pele, isso depende de clima, tá? Tem pessoas que às vezes criticam aí, nos comentários, que, é, esperava que o perfume fixasse mais, mas eu sempre falo, tem a ver com borrifadas, tem a ver com clima, com pele, tá? Mas, na minha pele, ele projetou, tá? Ele fez uma conta, mais ou menos, ele conseguiu projetar, porque ele é bem especiado, aí, de uma hora, mais ou menos, ele vai ficando, ele vai dando esse toque bem aromático, tá? Então, de 40 minutos pra uma hora, na minha pele, conseguiu isso, tá? E também, na minha pele fixou, eu consegui sentir, ainda, dentro de 8 horas, sentir essa fragrância, principalmente a nota do café, o toque do cacau, o toque amadeirado na base, né? desse cedro, desse cachemir, do vetiver, consegui sentir a base bem amadeirada, tá? Senti também, o tabaco, dá pra sentir, mas o café também, engraçado, que não te abandona, tá? Então, é por umas 8 horas, na minha pele, fixou legal. Eu já tive a experiência, tá? Eu borrifei, eu, há pouco tempo que eu adquiri, mas, deu pra poder, já fazer os experimentos, na minha pele, eu consegui ter uma fixação, de até, 8 horas, mas, tá? Mas, deixo bem claro, depende de pele, pra pele, pode ser que na sua pele, vai fixar, até mais. Eu acredito, que esse perfume, pode fixar, até mais, bem mais do que 8 horas, umas 10 horas, na sua pele, pode fixar, muito bem, tá? Mas na minha pele, do pH da minha pele, da química da minha pele, até por 8 horas, eu consegui sentir, tá? Mas, eu acredito que, e vai arrastar, bem mais do que isso, mas, a média de 8 horas, ficou uma performance, muito linda, porque ele é muito concentrado, tá? Esse perfume, ficou bem assim, uma concentração bem parfum, tá? Então, não vou afundar nisso, porque realmente, tem a ver com, tipo de pele, clínico, que nem eu falei, tá? Mas, só você adquirindo, fazendo teste, pra poder aí, chegar às suas conclusões, mais que ele, tem, essa vibe de fazer, essa projeção de uma hora, mais ou menos, e fixar, em média de 8 horas, tá? Bem entregue aqui, tá? Muito bem entregue, e dependendo, se você usar à noite, pode ser que você amanheça, sentindo ainda, a fragrância na sua pele, por isso que eu acredito, que ele fixa muito mais do que isso, tá? E ocasiões, também, é fundamental, ocasião dele, gente, ele é um perfume doce, gourmand, tá? Cremoso, mas, ele é pra ser usado, em climas, mais frios, tá? De frescos, pra frios, quanto mais frio, tiver o tempo, melhor a performance, na sua pele, tá bom? Então, saídas, encontros, jantares, tá? Você quer sair, quer mostrar a sua elegância, não é que é um perfume doce, que tem isso, que tem essa vibe, então, tem que ser usado, tá? Num clima próprio, num clima frio, quanto mais frio tiver, melhor, aí você vai usufruir, desse perfume. Você vai tomar um café, uma bebida quente, bem especiada, no calorão? Nunca? Então, pra quê? Como que a gente vai tomar essa bebida? Em qual temperatura? É claro, quanto mais frio tiver, mais a gente quer, uma bebida especiada e quente. Então, quanto mais frio, mais esse perfume vai fazer um trabalho lindo na sua pele, tá? Você vai sentir uma nobreza, uma riqueza, a aristocracia, tá? E vai remeter àquela sensação de estar numa cafeteria muito chique, apreciando o melhor café, tá? Certo? Tá aqui. E, claro, compartilhável, sem dúvida, tá? Compartilhável. E pra adquirir, o site tá aqui, Atelier Cegal Baruti, vou deixar também o link na descrição do vídeo, viu? E, é claro, deixar os parabéns pra casa, Atelier Cegal Baruti, em especial, aí, Atelier Cegal, que vai ficar a perfumbista, que criou essa maravilha, tá? Esse café bistrô. E, é claro, pedir pra você deixar o seu like, fazer a inscrição no canal, e, sempre, eu estarei aqui, postando, vídeos de, nossas resenhas, de perfumes tão bacanas, tão elegantes, perfumes aves, perfumes de perfumaria de nicho, e, a tendência, é transmitir o prazer, que eu sinto, né, na aromaterapia, pra vocês. Então, se sentir o toque no coração, fazer a sua inscrição, e também, é claro, deixar aquele like bacana pra gente aí, tá? E desejo, que Deus derrame bênçãos na sua vida, que tenha uma semana abençoada, aromática, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.